E aqui a gente não tem aquela preocupação da bebida esquentar. Não tem, porque é tipo, sempre frio. É sempre frio hoje. A gente tem um congelador, literalmente. Olha isso aqui. Pelo contrário, se for quente é até melhor. Vou deixar aqui meu champanhe, ó. Conserva. Daqui a meia hora ele tá no ponto. Gente, é muito bom, hein. Isso é incrível, viu? Isso é um ponto muito, muito bom. Isso é a melhor parte. Esse champanhe, esse tipo, deixou a gente foi solto. Isso sim. Tem que voltar pra Rádio. Eu não vou parar tão cedo, viu? Só amanhã. É a primeira vez que você tá bebendo na viagem, né? Na viagem sim, é se bebendo, não bebe, não sei. Quem tu não tava, ele tava tão cansado. Eu não como hoje. Não como hoje. Hoje foi de quem tá mais na tampanha que anima. É muito surreal, velho. Vamos correr, vamos correr. Amigo, se correr, é capaz de levar uma queda. Vou ficar um pouquinho aqui andando. Tá parecendo aquele subpolar, na neve. Tá chegando já, ela gosta. E ali são as motinhas, né? Vamos pegar umas motas dessas pra deixar na porta da casa, viu? Vamos pegar umas motas daquelas pra gente vir. É muito surreal fazer stories e tá tudo nervando, né? O tempo todo. Vamos pra cá. Vamos lá. Meu Deus. Depois vai cair. Caralho, é muito frio, macho. Meu Deus, morre muito frio. Help, help. Chegamos na nossa casa. Esse é um filme. Esse centro é um filme. Ó, por aqui. Tudo cheiro. O bom é que você corre da neve. Já vem pra lá. Olha aqui, ó. Que delícia. Tem que ter pra aquecer meu coração. Eu sou- Eu sou- Eu sou- Obrigado.